Salve, salve galera, beleza? Vou trazer hoje aqui mais um vídeo de combinações aqui pra vocês, hein? Hoje vai ser um bola ouro aí, ó, titular do meio campo da Espanha O mito aí, Fabian Ruiz Tá jogando aí atualmente aí no Napoli Na Itália, né? E é um jogador que tá sendo muito observado aí por times europeus aí Inclusive o Real Madrid tá querendo contratar ele E vamos lá aqui aos olheiros aqui Que vocês vão usar aqui, ó, do Napoli que deu no Match Day esses dias aí Ainda tem aqui dois que sobrou E depois em seguida o Curva Que vai dar o mito aí sozinho Vamos solicitar a negociação aqui, né? Ele evolui aí até o nível... até o overall 91 Jovem aí, apenas 23 anos, né? Compensa demais tirar o mito aí Joga muito mais que bola... muitos bola preta por aí O cara é fera Muito cotado aí pra jogar no Real Madrid aí a próxima temporada, hein? Ó, 1,89m, 23 aninho É o mito aí, ó, Fabian Ruiz Vamos dar uma olhada aqui nas habilidades dele Tem boa resistência, controle de bola Ó lá, 23 anos, Espanha, 70kg, 1,89m Orquestrador, é o estilo de jogo do mano aí Beleza? Quem gostou já deixa aquele likezão pra nós aí, galera E quem for novo no canal se inscreva, ativa o sino e tamo junto, hein? Bom final de semana a todos aí Fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!